O inverno é uma estação de preparação para o renascimento. Deixe ir embora tudo o que não te serve mais e recomece uma nova vida. Que essa nova estação torne seus sonhos ainda maiores e traga amor e felicidade, com abraços apertados e muito calor humano. Que o inverno congele todos os nossos males, mas nunca os nossos sonhos. Rede Selinalta, juntos em todas as estações.